Essa cliente chegou assim, com esse abdômen aqui, ela tinha uma cirurgia marcada, ela tinha feito a bariátrica e aí tinha uma cirurgia marcada para tirar aquele excesso de pele. E eu não tinha nenhum método focado para flacidez na época. E aí eu tive que, ela veio querendo tirar o excesso de gordura para poder fazer a cirurgia, porque o médico falou, enquanto ela tivesse gordura, ela não podia. Então ela veio atrás, né, de reduzir a gordura. E aí eu olhei assim, eu falei, mas mulher, só tem pele, tem que reduzir. E eu fiquei desesperada, né? Eu falei, tem que reduzir essa pele, é só cirurgia. Ela, não, mas já tá marcado. Eu, então tá bom, vamos lá, vamos ver o que eu faço. Fiquei três dias sonhando, fiz a primeira sessão nela, né? E consegui reduzir a celulite, só que aumentou a flacidez. E aí eu fiquei ali no outro dia, mano, ela vem depois de 48 horas. E aí eu fiquei ali pensando, senhor, e agora? Eu não tenho nenhum método, eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei perguntando, perguntando, perguntando. E finalmente, Deus me deu a luz. E aí eu criei um método, graças a essa minha cliente abençoada, maravilhosa. Pera aí que eu vou mostrar o resultado dela. Três sessões e olha esse contorno. E olha esse abdômen. Olha que incrível. Claro que ficou ali um pouquinho de flacidez, né, gente? Mas ela teve um resultado surreal. Ela fez três sessões no meu método, que criei pra ela na época. E aí ela foi fazer a cirurgia. Ela chegou lá, o médico não quis operá-la. Porque ela tinha três ou era quatro cirurgias pra fazer. Uma era no braço, uma na perna, pra tirar o excesso de pele. Um no abdômen, um nos seios. E aí eu lembro que ela me disse que o médico perguntou na hora da cirurgia, uai, o que você fez no abdômen? E ela contou do procedimento. Ele falou, não, continue fazendo que vai dar certo. Não vou cortar o seu abdômen. Não vou fazer cirurgia. Não vai ter corte esse abdômen. E aí, segundo ela me contando, a história foi bem linda. Ela dormiu falando o meu nome. Aí todo mundo no hospital queria saber quem era essa abonessa, né? Muito giro essa história, adoro. Esse resultado me enche de orgulho. Eu sou muito grata por essa cliente ter aparecido no meu caminho. E me ter obrigado, me despertado para esse método. E essa necessidade que precisa, né? Pessoas que fazem essa cirurgia, pois que é com excesso de pele. E ela não foi a única que eu atendi depois, não. Depois eu comecei a atender muitas. Quando vocês emagrecem muito rápido, sobra a pele. E não é só no abdômen. É no seio, é no bumbum, é nas pernas. Então, fez cirurgia, você quer fazer, quer ir por esse método. Então, pensa que tem que cuidar depois. Não é só fazer cirurgia e esquecer o corpinho, não. Tem que cuidar.